Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos resolver uma grelha isostática, calcular suas reações de apoio e também construir os diagramas de esforços internos. Começando a resolução da grelha, nós temos aqui uma viga que está apoiada em três pontos, então nós vamos aqui indicar as reações, que eu vou chamar de Ay, vou chamar de By e vou chamar de Fy. Temos um carregamento distribuído, uniforme, retangular, vamos calcular sua força equivalente, base de 6 metros, altura de 20 kNm, 6 vezes 20, 120, localizada no centro de gravidade do retângulo, corresponde a 3 metros a partir deste ponto ou a partir deste ponto. Então, ele está localizado ali na metade do comprimento do carregamento. Para calcular as reações de apoio, começando aqui, começando com soma de forças verticais. Lembrando que grelha não tem força horizontal, neste caso. Soma de forças verticais igual a zero, nós temos Ay mais By mais Fy menos 5 menos 120 menos 3 igual a zero. Isolando Ay mais By mais By mais Fy igual a 128. Agora precisamos calcular momento. Como que nós calculamos momento em uma grelha? Nós procuramos trabalhar sempre com linhas. Como nós temos aqui plano XY, XY, nós vamos procurar linhas ao longo do plano XY, onde nós podemos calcular esse momento. Escolhendo sempre uma linha que possua o maior número de incógnitas possível para poder facilitar o trabalho. Então, observando aqui, eu posso fazer uma linha em AB, eu posso fazer uma linha em F, né? Então, fazendo uma linha em AB, eu vou aqui traçar uma linha imaginária aí, AB, como se eu estivesse observando a grelha a partir deste ponto aqui, ó. Então, aqui seria o ponto de observação da nossa grelha. E aí, eu vou construir exatamente da forma como aparece ali para mim. Então, aqui ele vai ter a representação ao longo do carregamento. A nossa linha AB está neste ponto. Então, aqui nós temos a força de 5 kN, exatamente sobre a linha AB, porque nós estamos observando por aqui. Aqui embaixo, nós temos as reações AY e BY. Então, aparecem as duas reações aqui, observando de frente. Nós temos aqui o carregamento, que ele vai se estender ao longo desta linha. Então, aqui ele vai aparecer como 120, que é exatamente a força equivalente. Depois, nós temos aqui, na mesma linha que termina o carregamento, nós temos o FY, aparecendo aqui. Nós temos a força de 3 kN, aparecendo aqui. As distâncias, essa distância aqui, 2 m, essa outra distância, 1 m, a distância do carregamento, 6 m, e ele localizado a 3 m, em relação ao apoio da esquerda e o apoio da direita. Daí, a nossa linha AB seria este ponto, que nós estamos representando aqui. Nós vamos fazer o quê? Fazemos um momento em relação a essa linha. Então, soma dos momentos em relação à linha AB vai ser igual a zero. Vou convencionar o horário positivo. Convenção, você adota a convenção que você quiser aqui. E vamos fazer o momento 120 em relação a esse ponto, que é a linha AB, girando no horário, menos FY vezes 6, vai ser menos porque o FY vai girar no sentido anti-horário, e 3 vezes 7, que é a distância em relação à linha AB da força de 3 kN, girando no horário, igual a zero. Então, aqui nós vamos ficar com menos 6 FY, 3 vezes 7, 21, 120 vezes 3, 360, isolando, menos 6 FY, igual a menos 381. Então, aqui nós já vamos encontrar a força FY, vai ser 381 dividido por 6, e nós vamos encontrar 63,5 kN. Então, já resolvemos a primeira reação de apoio. Agora, nós vamos procurar uma outra linha para poder fazer o cálculo das outras reações de apoio. Olhando aqui, eu posso escolher, por exemplo, a linha CE. Então, observando ao longo desta linha aqui agora, nós vamos ter que construir a grelha a partir deste ponto. Então, na linha CE, nós vamos ter o quê? Observando a partir de CE, nós vamos ver que o ponto CE está localizado aqui, então, aqui nós temos o CE. Aqui nós temos o AY. Aqui nós temos a força de 5 kN. Aqui nós temos a força BY, que está exatamente sobre a linha CE, que coincide também com a força de 120, que é a força equivalente. E nessa extremidade aqui, nós temos FY e 3, porque nós estamos observando desta posição aqui. As distâncias, um metro aqui, depois nós temos 4 metros aqui, e essa distância vai ser de 2 metros, até chegar lá no FY. Então, fazendo agora, ao longo da linha CE, soma dos momentos ao longo da linha CE, igual a zero, convenção horário positivo para momento, a Y em relação a CE, gira no horário, então vai ficar Y vezes 5, essa força vai girar no anti-horário, menos 5 vezes a distância, que é 4, essa e essa não vai ter momento, porque elas estão exatamente sobre a linha CE. 3 em relação a CE, vai girar no horário também, mais 3 vezes 2, e FY vai girar no anti-horário, FY vezes 2, isso é igual a zero. Então, 5 a Y menos 20, mais 6, menos 2, FY igual a zero. Nós já temos FY, que vale 63,5. Só substituir. 5 a Y, menos 20, mais 6, menos 2, vezes 63,5, igual a zero. Daí nós vamos fazer com que 5 a Y, passando tudo isso aqui para o outro lado, vai ficar menos 20, mais 6, mais 127. Isso aí vai dar 141. Então, aqui nós vamos encontrar um AY igual a 28,2 kN. Encontrando o AY, nós já temos o FY, falta encontrar o BY. Então, voltando aqui na equação de verticais, nós vamos fazer que BY é igual a 128, menos AY, menos FY. BY vai ser igual a 128, menos 28,2, menos 63,5. BY igual a 36,3. Então, aqui nós já resolvemos as reações de apoio e agora nós vamos partir para determinar os esforços internos. para determinar os esforços internos eu deixei aqui preparado já alguns diagramas que nós vamos construir. Então, aqui eu separei já nos trechos. O primeiro trecho seria esse, 5 kN, 1 metro e 4 metros. O segundo trecho seria esse, 6 metros, distância de 3 para cada lado. esse trecho aqui seria o trecho GH, que é mais fácil de começar a resolver por aqui para depois chegar no último trecho, que é um trecho que está livre para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, começando ali no primeiro trecho, o que nós vamos transportar? Nós vamos transportar as forças que estão atuando de A até quase chegar em B. Então, aqui nós só vamos transportar o valor de AY. Vamos transportar o valor de AY que vai valer 28.2 e começar a entender o que acontece aqui. Esse 28.2 ele é uma força cortante. Então, aqui eu já coloquei as linhas de cortante, momento fletor e momento torçor. Esse 28.2 gira no horário. Ele girando no horário ele é positivo. Então, aqui eu já vou representar 28.2 girando no horário até este ponto aqui. Por quê? Porque ele vai encontrar uma força de 5 kN. Quando ele encontrar essa força de 5 kN ela está girando no anti-horário. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma resultante de 23.2 Isso vai diminuir a cortante aqui de 28.2 para 23.2 Mas continua sendo o quê? Continua sendo positivo. 23.2 Momento fletor Momento fletor se a gente calcular essa área a gente consegue encontrar o momento lembrando que como aqui a força cortante é constante nosso momento fletor vai ser uma função do primeiro grau. Essa força tendência dela é girar no horário para acionar o lado de baixo da barra. Então, a gente vai escrever aqui o quê? Momento na ponta é zero a área disso daqui é 28.2 vezes 1 Então, ela vai tracionar neste ponto com 28.2 que é exatamente o valor da área para esse retângulo. Essa área aqui de 23.2 quando nós fizemos fazemos o cálculo nós vamos somar com essa outra área aqui e aqui nós vamos encontrar o quê? nós vamos encontrar um momento de 121 kNm que é exatamente a soma das duas áreas 28.2 vezes 1 mais 23.2 vezes 4 e não tem torção aqui porém esse 121 ele vai se transformar em momento torçor para o próximo trecho por quê? Tem uma mudança de direção aqui ele sai de Y e passa para X toda vez que tiver a mudança de direção o momento fletor se transforma em momento torçor e vice-versa agora nesse segundo trecho nós vamos levar as forças que estão no primeiro trecho a partir daqui vamos levar para cá então nós vamos ter que levar ali 28.2 olhando por aqui 28.2 mais 36.3 então os dois apoios vão entrar aqui apontando para cima então aqui a gente vai ter 64.5 que é a soma dos dois apoios depois nós temos ali a força de 5 kN que está atuando na parte de cima 5 kN e nós temos aqui como eu falei a torção essa torção o que vai acontecer? ela está girando nesse sentido se ela gira nesse sentido ela está fazendo isso aqui o polegar está entrando nessa barra então se o polegar está entrando na barra nós vamos indicar aqui uma torção desta forma com duas flechas aqui então isso aqui vai representar a torção toda vez que a gente vê isso daqui de 121 que é o último momento que nós calculamos aqui então nós já podemos fazer o diagrama de torção porque ela vai ser 121 ao longo de toda a barra e ela vai estar entrando então a convenção de torção entrando é negativa menos 121 para a construção da cortante nós temos 64.5 para cima 5 para baixo isso aí vai dar uma resultante de 59.5 para cima gira no horário como é uma região de carregamento nós vamos avaliar esse lado de cá que é o final do carregamento 59.5 120 vai dar uma resultante desse lado aqui de 60.5 então nós vamos aqui como é uma região de carregamento ela vai formar uma linha de função do primeiro grau essa linha de função do primeiro grau nós vamos precisar encontrar duas distâncias ali para facilitar nosso trabalho a distância que nós temos a partir deste ponto em relação a esse lado ou essa outra distância eu sugiro fazer o que fazer as duas porque aí você pode verificar se acertou ou não como que a gente vai fazer isso vou chamar isso aqui de x vou chamar isso aqui de y então o cálculo disso daí vai ser de que forma x é vou fazer desse lado x é igual o valor da cortante dividido pelo valor do carregamento o carregamento aqui vale 20 então aqui nós vamos encontrar um x de 2,975 e vamos calcular a área para essa cortante então a área deste lado vai ser o que 2,975 vezes 59,5 dividido por 2 a área aqui vai ser de 88,50625 fazer a mesma coisa do outro lado y vai ser igual a 60,5 dividido por 20 isso aí vai dar um y de 3,025 vamos calcular a área desse lado então a área desse lado de cá vai ser de 3,025 vezes 60,5 dividido por 2 isso aí vai dar uma área de 91,50625 então aqui nós temos já as duas áreas e vamos construir o diagrama do momento para poder entender o que nós vamos fazer com essa área neste ponto aqui nós não temos momento por quê? esse momento 121 se transformou em torção essas duas forças não geram momento então o momento aqui é 0 do lado de cá se a gente fizer o cálculo 64,5 tira de 5 vai dar 59,5 59,5 vezes 6 nós vamos ter um valor aí de 59,5 vezes 6 357 120 120 vezes 3 360 então dá uma diferença de 3 esse 3 está tracionando a parte de baixo agora aqui nós vamos fazer o que? 0 mais esse cara 88,50625 60,625 como nós calculamos a área do outro lado o que a gente vai fazer? aqui a cortante é negativa nós temos um aumento de 3 3 menos 91,50625 nós vamos chegar também em 88,50625 comprovando que está correto o que nós fizemos então aqui essa região do carregamento vai ter esta forma no diagrama de momento e não esquecendo que aqui esse momento fletor vai se transformar em torção para o próximo trecho aqui é o trecho 4 que é esse trecho aqui eu vou deixar esse trecho aqui por último para a gente poder fazer a ligação de todos eles no trecho 4 que seria H e G nós temos o que? para G olhando a partir daqui até esse ponto desprezando tudo que está para o lado de K porque nós precisamos começar a trabalhar a partir da direita para a esquerda nós vamos ter apenas a força Fy teríamos a força Fy atuando aqui porém a única força que vai estar atuando é 3 esse trecho aqui não tem nada de cortante porém a partir daqui nós temos 3 e essa cortante gira no horário então essa cortante girando no horário ela vai ser positiva 3 momento como essa cortante está atuando na parte de cima da barra ela vai tracionar em cima a parte de cima traciona em cima tracionando em cima 3 vezes 1 que é a área então ela sai do 0 e faz isso aqui 3 tracionando a parte de cima depois nós temos ali a torção que não existe porque nós não temos nada fora aqui desse trecho e o último trecho nós vamos ter o que? olhando esse último trecho que seria a partir daqui nós vamos encontrar essa força de 3 kN aqui e vamos encontrar essa força Fy que é de 63,5 atuando aqui então 63,5 para cima com 3 para baixo nós vamos ter uma cortante de 60,5 no anti-horário 60,5 no anti-horário uma cortante negativa ao longo de todo o trecho e essa força cortante sendo negativa ela vai tracionar esse ponto de que forma? ele vai tracionar esse ponto embaixo então aqui nós vamos ter um momento fletor de 60,5 vezes 2 que vai ser de 121 que tem que ser coincidente com esse cara aqui que é o trecho 2 lembrando que esse aqui é o trecho 3 eu só fiz a inversão então aqui está coincidente e a torção vai ter que ser coincidente com relação a outro trecho também observa que aqui a gente tem 3 esse aqui vai se transformar em torção como eu tinha falado anteriormente essa torção vai ao longo desta linha negativo também observa que ele vai alternar 121 passou para torção 3 passou para torção 121 passou para momento fletor sempre vai ser dessa forma então aí está a construção dos trechos em separado para finalizar eu vou mostrar como vai ficar isso daí no espaço quero mostrar como vai ficar aqui então aqui eu já fiz os diagramas no espaço só acompanhando 28.2 23.2 tracionando em cima 59.5 tracionando em cima não girando no horário 60.5 anti-horário aqui ela continua com 60.5 que está nesse lado aqui 60.5 também e 3 nesse pedaço momento fletor 28.2 121 começa com 0 isso aqui 0 88.5 50.625 termina com 3 aí nós temos aqui 121 aparecendo aqui termina com 0 3 na parte de cima termina com 0 nesse ponto e a torção aparecendo em dois trechos 121 que está aqui e 3 que está aqui então depois é só fazer o que? é só transpor o que você tem aqui nesse rascunho assim de esforços você transpor para essa folha onde eu só fiz cortante momento fletor e momento torçor o vídeo ficou um pouco grande mas está aí resolvido toda a parte referente às reações de apoio e aos diagramas para uma grelha exostática espero que vocês tenham gostado do vídeo gostou deixa o like aí vai ajudar e faz inscrição no canal até o próximo vídeo tchau 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 tchau